E a minha alma chora, mas estou comendo, no pão vivo, no pão vivo, no pão vivo, não importa se você está no baile ou no monte, o que importa? Pode a porta fechar, e a minha alma chora, mas estou comendo, no pão vivo, no pão vivo, no pão vivo, olha só. Pode alguém dizer, chuva não haverá, mas estou comendo, no pão vivo, 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 nunca. Nunca retires de mim, seu Espírito, Senhor. Pois eu seria, como nuvem sem água, como estrela sem grande, na negrura das trevas. Não posso viver, Senhor, meu Deus. Não posso viver, sem o meu pão. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Não posso Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Estou comendo Neste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Estou comendo Estou comendo Neste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Estou comendo Estou comendo Neste pão Neste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Estou comendo Neste pão Neste pão Neste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Estou comendo Estou comendo Estou comendo Neste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Não posso Jamais viver Não posso Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão No teu pão Não posso Não posso Oh Oh O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Oh Oh Oh